Muito boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, segundona, já são quase 3 horas da tarde Tô saindo de casa aqui agora, gravando esse videozão pra vocês aí Como sempre, né? As coisas que... Os B.O. da semana, né? Como eu já tinha falado pra vocês No outro vídeo, né? Que o meu inversor tinha estragado E eu vou tá levando ele hoje, agora, no momento Vou passar na eletrônica do outro amigo meu Que mexe com esses inversores, né? Ele disse que ia dar uma olhada pra mim Pra saber porque o inversor tá dando curto O inversor tá aqui Vou passar lá e ele disse que agora tá Ele ia ter um tempinho pra poder tá olhando pra mim Final de semana foi só sucesso, né? Você já deve ter visto os vídeos aí do aniversário do meu cunhado, né? De sábado pra domingo Domingão fiquei mais de boa Então não gravei vídeo, não teve essa resenha Liguei o som, mas tava mais morgado do que com vontade de fazer vídeo E hoje, segundona, estamos voltando às atividades, nesse trabalho Vou deixar aqui o inversor, né? Tá aqui o inversor Vou tá deixando lá no meu amigo Danilo, né? Da eletrônica digital Pra ele tá dando uma olhada lá pra mim E... Aí eu vou falar pra vocês aí depois O parecer da resposta que ele me deu, né? Espero que dê tudo certo também Igual deu todo o resto, né? As baterias, a fonte E assim que ele tiver uma resposta aí pra mim Já vou tá postando pra vocês no canal aí Ou até se ele vai arrumar ela, né? Vou tá deixando no canal aí Ontem a gente teve um evento também já Quando eu cheguei na cidade, foi de última hora É... Eu não consegui gravar pra vocês, galera Porque, como eu disse, essa semana tá difícil, ó Instalei tudo pra hora do evento Até gravei um videozinho Um video Que nem foi legal lá na festa, assim Fusei lá na minha esposa Vou tá deixando pra vocês aí Um no começo E o outro do... Já do meio da festa, né? Tava até boa A festa deu boa Mas eu não consegui gravar, galera Tá deixando pra vocês aí Um no começo Me beijando Vou te dar Me beijando Me beijando Se é bem aí Vamos no meu celular Abre aí E a gente Me beijando Me beijando Música Como vocês podem ter visto aí, a festa estava boa, entendeu? O evento foi top, de última hora, mas foi top. O que aconteceu? O meu note deu pitir. Acredita, galera? Até meu note deu pitir. Começou a ficar ligando, desligando, ligando, desligando, sozinho. Não sei se é vírus, se é formatação, formatei ele recente aqui agora. Tá deixando o vídeo pra vocês do bug dele aí também, ó. Então, galera, nós também vamos ter que ver essa semana aí, referente a isso aí, entendeu? E a gente tinha um evento agora pra sexta-feira, é um aniversário privado, mas desmarcado, né? O evento agora, porque ele, o contratante quis mudar a data pro sábado, alterar a data. E no sábado a gente tem Toca da Lobo pra tocar. Olha aqui, ó. Banezão top aí. E a gente tem aí o evento da Toca da Lobo pra tocar. Não vamos poder pecar com o evento deles, hein? Agenda era agenda. A gente tinha agendado pro dia... Por o dia... 31 do 3. E ele não vai poder mais ser dia 31. Contou pro sábado, dia 1 e a gente já tem evento. Beleza, galera? Eu tô atualizando vocês aí. Tentando deixar vídeo direto agora no canal. Vamos tentar, mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês aí, ó. Se inscreva, curte, compartilha aí o canal pra mais gente. Beleza? E vamos, vamos que é nessa. Mais tarde eu volto aí com... Se Deus quiser uma resposta aí e tal. Meu amigo Danilo. Também faz altas correrias aí pra mim. Trabalha com cabo, com várias coisas, ó. O contato dele aí, ó. Beleza? Então, vamos tá deixando ali o inversor pra ele. Pra ele tá dando uma olhada pra gente. E vamos tá indo trabalhar. Falou e até mais. Falou e até mais.